Segura aí, mano, velho. Eu vou arrancar o barbolê lá só pra mostrar. Ele já é vídeo de instrução, né? Ô! Filma aqui atrás, você vem fechando. Só pra... Ô, senhor, é desse que tem aí o que eu mando agora. Tá bom. Pra mandar direto, ó. Tá filmando, tá? Beleza. Ah, essa é nova, viu? Agora eu vou começar a puxar aqui, né? Essa é nova, viu? Antes de final, quero que eu se dê lá.